A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo isso faz parte da nossa personalidade e nos forma como pessoa. A CIDADE NO BRASIL 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 E assim amarte e respeitarte todos os dias de minha vida. E assim amarte e respeitarte todos os dias de minha vida. E assim amarte e respeitarte. E assim amarte e respeitarte. E assim amarte e respeitarte. E assim amarte e respeitarte todos os dias de minha vida. E assim amarte e respeitarte todos os dias de minha vida. E que toda esta semana e todo o que han feito para chegar a este momento, o sepan valorar e estén llenos de amor, alegria, felicidade, paz, saúde. Que formem uma família cheia de fortaleza e conhecimento da terra. E assim amarte e respeitarte todos os dias de minha vida.